Está sendo promovida pela Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia, tem o objetivo de reduzir o número de acidentes nos cruzamentos. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente, ela está acompanhando, né, esse início dessa campanha, Pathy. Muita gente estaciona em esquina, isso é ruim para o motorista que vai passar e não enxerga, e até mesmo para o pedestre, que às vezes quer passar também e não vai conseguir enxergar, né. Um grande problema, né, Manu, que pode provocar, inclusive, acidentes graves. Durante esse mês de junho, tem esse foco, né, na Esquina Livre, essa campanha de conscientização. Cada mês, a SMM está promovendo uma campanha com um foco diferente. Esse mês de junho é a Esquina Livre, claro que é uma fiscalização de rotina, mas com empenho maior agora no mês de junho. Eu vou conversar aqui com o Rodrigo Mota, que é o diretor de fiscalização da SMM. Rodrigo, bom dia. Explica pra gente por que é tão perigoso, né, se parar, se estacionar ali na esquina, desrespeitando a lei de trânsito. Bom dia a todos, né. Então, o estacionamento em esquina, eles causam três consequências principais. A primeira é que você limita o campo de visão para quem está cruzando a via. A segunda é quando você também tem a questão do raio de cobertura de alguns carros, né, um pouco maiores. E a terceira, que a gente tem visto ultimamente, que os acessos para as pessoas deficientes têm sido feitos nas esquinas. Então, são essas três consequências, né, que nós temos aí dos veículos que ficam estacionados nas esquinas. Qual que é a punição para o motorista que é flagrado ali, estacionado na esquina? Tá, o artigo 1781, o inciso primeiro, ele fala que quem está ficando estacionado na esquina é uma infração média, 130 reais em média e remoção do veículo, né. Então, todo mundo que estacionar na esquina está passivo de ser com o seu veículo removido. Agora, a lei diz que tem que ter cinco metros ali da esquina. Claro que ninguém vai andar com uma fita métrica, mas basta usar o bom senso ali, né, para estacionar direito. Então, todo mundo fica pensando que é obrigatoriamente o agente fiscalizador, que é o agente de trânsito, ele tem que andar com a fita métrica. Mas o que nos baseia a fiscalização é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E ele determina para nós que a fiscalização, ela deve ser feita em local sinalizado ou não. Aqueles que são sinalizados, é mais fácil de você enxergar onde que está, que você pode estacionar. Porém, é onde que não é sinalizado, ele determina que a gente precisa fazer a fiscalização onde que, inequivocadamente, né, o carro está na esquina. Então, você não tem nenhum tipo de dúvida que o carro está na esquina e onde que a gente faz a autuação. Agora, a gente está aqui na Praça de Joaquim Lúcio, né, em Campinas. Essa ação, ela vai andar por toda a cidade? Sim, a ação, ela é uma ação a partir da nossa secretaria, no qual a gente está trabalhando os meses temáticos, a fiscalização temática, começando pelas esquinas livres, que a gente está falando, no qual todo mês a gente vai trabalhar um tema diferente. Então, essa ação, ela vai acontecer em toda a cidade, aonde nossas equipes, além de fazer o trabalho normal, eles vão intensificar a questão da fiscalização nas esquinas. Muito obrigada pelas informações. Manu, está aí, né, a gente pede consciência, a gente sempre fala aqui, todo mundo sabe o que é certo, quem tirou a carteira, passou pela autoescola, sabe o que é que deve fazer, né, então é colocar em prática. Não para na esquina, mesmo que se for rapidinho ali, porque você pode atrapalhar a visão. A gente já mostrou, inclusive, aqui no jornal, acidentes provocados por conta disso, pela falta de visibilidade do motorista, que vai, às vezes, atravessar um cruzamento ali, não tem visão, acaba colidindo com o outro. Então, isso é muito perigoso e durante esse mês todo, a SMM vai estar com essa ação de conscientização para reforçar, para relembrar o motorista de que isso não é permitido, né, Manu? É, sem dúvida alguma, né, Paty? Não é permitido, é perigoso para quem passa, é perigoso para quem está estacionado também. A gente já mostrou aqui, inclusive, flagrante de carro estacionado na esquina, um caminhão vai tentar fazer a curva, passa e arrasta o carro, estraga o carro e por aí vai. E aí, depois, não adianta reclamar, né? Você está ali num lugar que é proibido. Tem muita gente que para embaixo da placa ou em cima da faixa. Aí é difícil, né? Tem muita gente que para embaixo da placa ou em cima da faixa.